E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Competivano e hoje aqui estou trazendo para vocês mais um vídeo para o canal sobre The Crusade Isley, aqui continuando com a nossa série. E hoje estou trazendo aqui a nova atualização que trouxe um novo dinossauro ao jogo, que basicamente é o Ceratossauro. Ah, e antes que vocês me perguntem, esse dinheiro todo que está aí em cima, inclusive essas gemas, eu ganhei do desenvolvedor do jogo, tá? Então eu não estou utilizando nenhum tipo de hack ou algo assim, tá? Eu simplesmente ganhei do desenvolvedor do jogo. Então eu espero que isso tenha salado a dúvida de vocês, porque todo vídeo vocês me perguntam quase a mesma coisa. Então basicamente está aí respondido, essas moedas e essas gemas eu ganhei tudo do desenvolvedor do jogo. E agora sim eu estou com o grande e famoso Ceratossauro, olha ele custa 120 mil moedas aqui no jogo. Eu não sei quanto tempo que demora para juntar isso aí nessa quantia, mas eu acho que deve demorar bastante tempo, né? Mas enfim, esse é o novo dinossauro do jogo, o Ceratossauro. E ele está bastante incrível, como vocês podem ver, olha essas coisinhas aqui, está muito maneiro mesmo. O jeito que ele olha e tal, a skin está muito, muito sensacional. Essa primeira skin está muito maneiro mesmo, então ele está incrível no jogo mesmo. Agora deixa eu ver aqui a segunda skin dele que tem aqui no jogo. Olha, essa aqui lembra um pouco o Indoraptor, né? Do Jurassic World, está bem maneiro também. E tem essa última aqui que basicamente parece uma skin albina, né? Está muito maneiro mesmo. Mas eu confesso que a skin que eu acho que eu mais achei da hora foi essa daqui, né? Está muito bem feita, né? Está com cara literalmente de Ceratossauro. Então vai ser por enquanto essa skin que eu vou testar, essa primeira aqui. Essa aqui também eu achei muito da hora também, mas eu vou com a primeira, né? Então bora para a gameplay. Cheguei aqui galera e como vocês podem ver está de noite, mas não é nenhum problema para a gente porque a gente tem visão noturna. E eu não sei se isso foi uma das coisas novas que veio nessa atualização, mas praticamente agora a gente tem visão noturna. Então clicando nesse botão aqui, olha para vocês verem o jeito que fica. Bem cara de outros jogos, né? Então está muito, muito interessante mesmo. Ah, não acredito que me mataram. O que é isso, cara? Ah, que raiva. Pronto, eu renasci aqui. Olha como que esse dinossauro está lindo demais. Meu Deus do céu, está incrível. Já tem um aparentemente trodão aqui do meu lado. Ele está com uma carcaça. Espero que ele não tente me atacar, né? É que eu estou de boa aqui no meu canto. Sou pequenininho, sou filhote ainda, né? Então eu não posso me defender muito bem. Eu tenho que tomar cuidado. Inclusive eu vou até sair para lá porque eu não estou afim de morrer logo de começo de novo não, hein? Meu Deus do céu. Uma coisa que eu estou reparando aqui do ceratossauro é que ele é bastante lento, né? Comparado com os outros dinossauros. Então isso é uma característica dele, né? Que ele é um pouquinho mais lento, mas ele não deixa de ser maneiro, né? Olha como que ele está incrível mesmo. Meu Deus do céu, ele está muito maneiro, galera. Muito maneiro mesmo. Eu curti demais. Estou curtindo demais o ceratossauro, né? Aproveitar que ficou de dia e eu vou ouvir alguns barulhinhos de comunicação dele, né? Para ver como que está o rugido dele e essas coisas assim, né? Deixa eu ver. Olha, está bem agressivizão, hein? Agora eu vou tentar encontrar alguns dinossauros aqui, né? Para a gente conseguir caçar e poder se alimentar. Essa era a gravação que eu tinha feito. Infelizmente metade da gravação acaba corrompendo. Então eu estou praticamente aqui tendo que gravar de novo. Então bora lá, que aqui na frente eu acho que tem alguns dinossauros aqui na frente que eu vi aqui alguma coisa aqui para cá. Então vamos ver se eu consigo caçar alguma coisa, né? E caraca, é um espino, é um espino e um estego. Olha a batalha deles, que maneiro. Caraca, agora eu não sei quem que vai ganhar, né? Por causa que os dois aí estão se enfrentando. Eu acho que quem vai ganhar é o estego, né? Porque é difícil acertar o estego. Meu Deus do céu, aqui só foi falar, né? Quero confusão não, estou de boa aqui na minha. Então nem tenta fazer nada contra mim porque eu estou de boa na minha, hein? Galera, eu acho que ele vai vir para cima de mim, galera. Ah, não. Meu Deus do céu, o bicho é muito forte. Caramba, arrancou metade da minha vida já e eu não fiz nada. Direito. Cadê aquele filho da mãe? Cadê aquele filho da mãe? Nossa, porque esse estego aí está matando qualquer coisa, hein? O bicho é violento demais. Vou pegar um pedacinho de carne e vou vazar. Para, para de comer, para de comer. Ah, não acredito nisso. Galera, olha o que eu encontrei aqui na frente. Meu Deus, um monte de rex. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou até sair daqui que senão vai acabar sobrando para mim, né? Uma família de rex gigantesca desse tamanho. Eu vou acabar me... Nossa, eles vão passar por cima de mim mesmo. Meu Deus do céu. Ver como que eu estou tão irrelevante aqui, né? Nossa, mas é muito rex, hein? Caramba. Rex para caramba. Três rex e dois filhotes ainda. Caramba. Uma família bastante grande, hein? Curti para caramba. Curti para caramba mesmo. Não, nem vai... O que eu fiz para esses bandos de rex safado aí? Para que me atacar desse jeito? Nem ataquei esses bandos de filho da mãe. Ai, está complicado. Complicado demais. Então, galera, esse foi o Ceratossauro, como vocês puderam ver. É um dinossauro que está muito incrível aqui no The Crusade Isley mesmo. Eu confesso que eu não tive muita sorte de jogar com ele, né? Ele é um dinossauro que eu acho que deve ser bom. Ele é adulto, né? Deve ser bastante forte. Mas só que ele é um pouquinho lento, né? E isso dificulta bastante nas batalhas. Mas eu gostei bastante dele. E ele está bem da hora aqui no jogo. Mas e vocês? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam do Ceratossauro, hein? Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal para mais vídeos aqui sobre The Crusade Isley. E também outros jogos que eu sempre trago aqui no canal. Também não se esqueçam aí de deixar aquele like aí para me ajudar e fortalecer. Lembrando que essa ajuda é muito, mas muito importante mesmo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e... Música Música